A luta! Continua! A luta! Parabén? Comem a fazer ordem da constituição. O! Tart Hunter defende a constituição. É direito. Hitom susurrei. Presidente do movimento da libertação do povo Moubere. Não souso por parte, quero fazer! carpino de Associares defende Lialog diz. os que nos apelam para todo o povo. Semes repetitão na luta na evolução. Vai vir torna a Constituição. Frente à Unidade de Libertação Nacional Mons, exige o órgão soberano Sira. Ato respeito à Constituição, no Lei Sira. Cria relação no BDEC entre órgão soberano Sira. Respeito ao pluralismo político, no Opinão Sira. Zene Fernandes, Jacinto Fouca, Diamen.